Antônio Saldanha, de 52 anos, o homem é o mesmo que aparece nesse circuito de segurança. Ele surge apontando um objeto que parece ser uma arma de fogo e atira para o alto. A tentativa era de intimidar a mãe dele e o padrasto. Segundo a própria mãe de Antônio, a dona Terezinha, de 86 anos, o filho estaria ameaçando a família, no intuito de ter acesso à herança que ela recebeu de um irmão. Ligou para mim e disse assim, eu quero ouro, eu quero ouro. Aí eu disse, que ouro, Ico? Que ouro? Não tem ouro nenhum para te dar? Aí ele disse, tem, tem sim. Eu disse, não tem. E ele disse, persegue, persegue até agora. Seu Vitorino contou ainda que a todo instante o enteado o atormentava. Não sei de onde ninguém sabia que ele estava armado. De repente, ele arranca do revai e deu um tiro, mas deu um tiro para cima, sabe? Mas ele disse para essa aqui, que ele estava me chamando para ir sair para fora para aceitar com ele. E eu estava afim de sair, sabe? Para aceitar. Ele disse para essa aqui só e ter ele que eu quero bater uma bala na cabeça dele. Ele queria fazer duas cabeças, partir a cabeça dele com uma bala. Tudo isso ele fez. Mas Antônio nega qualquer tipo de agressão, ameaça ou interesse na herança da mãe. Eu nunca tive interessado nessa herança, apesar que, olha, ele fazia 11 meses que ele não deixava eu ver a mãe, que ela vive na chave. Então eu ligava para ela, Vitor, posso ir ver a mãe? Não, não, não. Daí, de repente, né, eu liguei de novo esse dia, eu digo, ô, Vitor, posso ir ver a mãe? Deixa eu pensar. Você admite que você ameaçou ele, você tentou brigar com ele, brigou por telefone, ou não aconteceu isso? Não, não aconteceu. Nenhuma palavra por telefone aconteceu. Até no telefone dela tem gravação de voz, que a hora que eu falei com ele, eu não agredi. Eu só falei por telefone. O que você falou por telefone para ele? Eu disse, Vitor, você abre o portão, então, para me enviar a minha mãe? Abre sim, pode vir, pode vir. Quando eu fui lá, eles tinham armado essa casinha para mim, pensando. Eu nem sabia. Aqui, ó, ele cutucou meu marido com fatão. O lenhador disse que não atirou e que nem arma tem. Alegou que usou uma bombinha pregada no cabo da amuleta para assustar as pessoas, com medo de ser agredido. Não é arma de disparo de fogo. Mas a imagem está bem clara. Mas não é, as pessoas prestaem bem atenção, não é arma de fogo. Mas todo mundo do bairro ouviu o senhor dando dois disparos de arma de fogo para o alto. Um lá na frente e o outro lá em cima. Eu botei uma bombinha dentro da amuleta e pode ver que eu balanço a amuleta, o tiro sai, a fumaça sai para trás da amuleta. E depois que eu cheguei em casa aqui, quem atirou foi o vizinho de trás da casa deles. Eles viram o senhor com um revólver calibre .38. Eles falam o que quiserem. Na hora ela tinha saído esse troço aqui, ó. Está até queimado aqui da bombinha ainda, ó. O homem disse ainda que quase não consegue ficar em pé, que tem problemas na coluna. A amuletinha que eu estava com ele é aquela pequenininha ali. Essa ali que eu estava com ele. Que sem o amuleto, ou aquelas duas, ou aquela ali, eu não posso andar. Eu ando um pouquinho, eu posso ir até na porta ali. Mas se eu ficar de pé na porta ali, vamos supor, 10 minutos, essa perna esquerda aqui, ela parece que quer se torcer assim e eu vou para o chão. A companheira dele, a dona de casa, Wanderleia, também conversou com a nossa equipe. E afirmou que o que estão fazendo com o marido é um verdadeiro absurdo. Isso é um absurdo que eles estão falando, porque tanto ela como ele sabem da doença dele. Ele fez duas cirurgias, ele fez uma pequena em 2018, fez essa grande em 2019, que ele tem sete parafusos nas costas, na coluna que ele operou. Então eu acho um absurdo que a gente nunca foi interessado em nada. A gente sabia assim que ia receber herança, ela ia receber. Mas só que jamais, né, a gente ia lá ameaçar isso por causa de dinheiro. A mulher alega que o companheiro está passando por depressão e sendo acompanhado por um psiquiatra. Mas o que gostaríamos de saber dela é sobre esses áudios onde ela ameaça processar vizinhos. Usa falas racistas, preconceituosas e faz acusações graves. Esses negros vagabundos, em armas, vendem drogas e tudo mais. A gente, a dona Tereza, tantas vezes de madrugada, liga lá em casa para me ligar para a polícia, para a polícia ir lá na casa o tarde negão, para agora estarem com essa amizadão assim, farsa contra a gente, eu falei para ela. O cara chegou na maior covardia do mundo aí com atitudes de bandido, fez o que fez, entendeu? E agora estão aí falando que eu sou traficante, que eu sou vendo arma, que, né, cara, e me chamou de negro, não sei o que aqui, com um tom de racismo aqui. Isso aqui, para mim, é indiferente. As portas estão abertas para civil, para militar, para quem quiser entrar aqui em casa a hora que quiser. E a única coisa que eu fui é em cima da justiça. Querer justiça pela covardia que ele fez em cima do senhor Vitorino e da dona Terezinha, esposa dele. A gente conhece ele por negão, todo mundo conhece por negão. Mas não tem nada de questão... Não, não tem nada de racismo. Não tem nada, nada disso daí, não. Apesar desse depoimento, dessas entrevistas, que tanto o Antônio e a companheira dele deram para a nossa equipe, nós não nos sentimos satisfeitos com todas as informações. E resolvemos, então, mais uma vez, ouvir outras pessoas. Fomos atrás de vizinhos. A maioria não quis falar com a nossa reportagem. Mas quem quis, acabou passando uma informação bastante relevante. De que tudo isso, mais uma vez, que eles disseram, tanto o Antônio quanto a companheira dele, eram mentiras. A imagem não mostra, mas fui conversar com alguns moradores que relataram para a nossa equipe que a família de Antônio já é conhecida na região por arrumar confusões e que a doença de Antônio é uma verdadeira mentira. As pessoas da pacata cidade de Campina Grande do Sul têm medo da família. O delegado, que investiga o caso, já afirmou sobre a farsa do homem e que vai pedir a prisão dele. Só na hora que o bicho começa a arranhar as costas dele, ele diz, ah, eu não consigo andar, eu só tenho problema. Todo mundo sabe que ele é um tremendo dono acego, né? Então, ele vai responder a bronca. Enquanto isso, dona Terezinha e seu Vitorino ficam trancados dentro de casa com medo de novos ataques de Antônio. Sinto uma ameaçada. Passei mal. Imagina um filho fazer isso. Foi muito triste para mim. Do outro lado, o lenhador afirma que ama a mãe e nunca fez nada de mal para ela. Por Deus, lá no céu, está no céu. Tudo que ela fez para mim, eu ainda... Ela mora aqui, ó. O companheiro dela não, mas ela sim. O senhor se arrepende de alguma coisa que o senhor fez para ela? Eu não fiz nada para ela. Nunca vi nada para ela.